Espero que goste, porque você me ajudou a criá-las, seu amado pai. Thomas e seus amigos A ilha de Sodora é cercada por um lindo mar azul. Ela tem campos verdinhos e praias de areia bem amarela. Há rios, córregos e uma porção de árvores onde os pássaros cantam. Há moinhos de vento e uma mina de carvão e o cais, onde os visitantes da ilha aportam. A ilha também tem muitas e muitas linhas férreas. Quem é aquele fomegando pelos trilhos? É o Thomas! Olá, Thomas! Oi, pessoal! Bem-vindos à ilha de Sodor! Respeito por Gordon As locomotivas da Ferrovia de Sodor viviam ocupadas. Thomas seguia para a praia com alegres visitantes. E Gordon puxava o Expresso cheio de orgulho. Gordon se achava a locomotiva mais forte, mais rápida e mais limpa de toda a ferrovia. Mas uma coisa incomodava. Sua fornalha estalava enquanto esfriava durante a noite. Gordon sabia que aqueles estalos atrapalhavam o sono das outras locomotivas. E naquela noite, a fornalha de Gordon começou. Clic-clac, clic-clac. Thomas e Percy começaram a caçoar. O Gordon estala-estala, não deixa a gente dormir. Zombou Percy. As únicas locomotivas que não deixam as outras dormirem? O foi o Gordon zangado. São as pequenas locomotivas que não têm modos. Mas, no fundo, no fundo, ele se sentia envergonhado. De manhã, Percy implicou de novo com Gordon. Até que, enfim, o estala-estala acordou. Falou bem alto. Gordon ignorou Percy. Mas não gostou de ser insultado. Eu sou o mais forte e o melhor. Falou consigo mesmo. Mais forte e o melhor. Mais forte e o melhor. Mais limpo e mais rápido. Eu puxo o expresso. Ele queria que as outras locomotivas se lembrassem disso. Depois, Gordon entrou na estação Nathor. Olha só, zumbou Emily. Gordon estala-estala está aqui. Ele está puxando o expresso clic-clac. Aquilo deixou Gordon furioso de verdade. Ainda mais que Diesel tinha ouvido. Tomara que seu clic-clac melhore logo. Provocou Diesel. Até mais, estala-estala. Gordon estava realmente zangado. Decidiu que era hora de as outras locomotivas aprenderem a tratá-lo corretamente. E assim, mais tarde, no tanque de água, ele passou à frente de James. James ficou surpreso. Em Nathor, Percy tinha trazido os carros de Gordon para a plataforma número um. Pode se retirar agora, Percy. Falou Gordon. A número um é a minha plataforma. Não é lugar para locomotivas pequenas. Sua chaleira azul, arrogante e mandona. Percy resmungou consigo mesmo zangado. Depois, Gordon disse a seus amigos que o saudassem com gentil apito toda vez que o vissem. Mas por quê? Perguntou Thomas. Por quê? Fou Gordon com imponência. Eu sou o mais forte, o melhor. E saiu fumegando dali. Você, se quiser, que apite para ele. Tio Emily. Eu é que não vou apitar. Gordon cruzava a ilha. Ele se sentia muito satisfeito. Tinha certeza de que as outras locomotivas iriam se esquecer do seu clique-clac e tratá-lo corretamente agora. Ele viu Emily se aproximar. Ficou esperando o apito dela. Mas Emily não deu nenhum apito. Aquilo deixou Gordon zangado. Ele estava tão zangado que não viu que o sinal tinha mandado ele parar. E ele não viu o trem de carga na sua frente. E foi tarde demais. Felizmente, ninguém se machucou. Mas Gordon saiu dos trilhos e ficou coberto de uma jaleia vermelha e pegajosa. Enquanto Gordon esperava para ser recolocado sobre os trilhos, Percy chegou. Oi, Gordon. Disse Percy. Estou vendo que você não é mais a locomotiva mais limpa de todas. Depois, James se aproximou. Eu acho que não vai puxar o expresso por um bom tempo, hein, Gordon? zumbou James. Por fim, veio Thomas. Gordon está um horror. Gordon está um horror. É a locomotiva mais suja de sua dor. Disse Thomas rindo. Finalmente, Gordon estava de volta sobre os trilhos. E sentiu-se um grande bobo. Edward o empurrou até o pátio de manutenção. Gordon precisou ficar no pátio de manutenção por um bom tempo. Foi difícil tirar a geleia do seu motor. Emily e Henry se revezaram para puxar o expresso no lugar de Gordon. Certa noite, no galpão Tidimalt, Henry desabafou. Puxar o expresso é um trabalho duro. É verdade. Concordou Emily. Gordon deve ser muito forte para puxar o expresso tão depressa. Eu sinto falta do Gordon. Disse Percy. Eu sinto falta do estalo estalo embalando o nosso sono. Gordon sabia que as outras locomotivas estavam puxando o expresso em seu lugar. Quanta generosidade de Emily e Henry. Ele pensou. Com certeza estão fazendo um ótimo trabalho. Até que Gordon ficou novinho em folha. O pessoal da manutenção conseguiu consertar até o estalo da fornalha. E aquela noite, Gordon tinha uma coisa a dizer. Tem alguma coisa a ver com o ser o mais rápido e o melhor? Zumbou James. De maneira alguma. Disse Gordon. Eu sei que meus estalos atrapalhavam o sono de vocês à noite. E eu peço desculpas. Eu também fui um tolo com a história dos apitos. Agora, eu entendo que as locomotivas apitam para as outras pelo esforço que elas fazem e porque elas merecem e não porque pedem isso. Mas nós achamos que você merece, Gordon. Falou, Thomas. Porque você se esforça no trabalho e é uma locomotiva muito prestativa. Todas as outras locomotivas concordaram. E agora, todas as locomotivas saúdam umas às outras com um alegre apito. Por todo o esforço que empregam no trabalho da ferrovia do Sr. Topham Hatch. E agora, todas as locomotivas. E agora, todas as locomotivasтерas. A CIDADE NO BRASIL